Exaltação ao Deus onipotente São com louvor e dão os filhos teus Oram por fé e reverentemente Cantam ao Pai, Senhor e grande Deus Veneração ao Deus onipresente Verges do céu, o mundo que formou Do seu olhar não pode o ser vivente Se ocultar, pois Ele o criou Adoração ao Deus onipresente Vermo e sublime os pensamentos seus Sábio, fiel e bom a todo crente Vê pela fé e invoca ao Rei dos céus Amém 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 Sou cego inútil, ó Deus piedoso Sou sempre fraco, sinto ao bem maldoso Nesta imprudência, modo clemência Lava minha alma, lamo a Ti, Senhor Sou cego inútil, cego imperfeito Vivo ansioso para ser aceito Podes limpar-me, justificar-me Se tu quiseres, nada impedirá Música Sou cego inútil, nesse caminho Sem teu cuidado, que farei sozinho? Este teu filho, roca ao Filho Ouve meu pedido, com paixão, Senhor Música Música Segura estou De que Jesus me ajudará E lá no céu, de força e fé Me proverá Se a Ele eu servir Em a sua lei cumprir Bem certo estou De que Jesus me ajudará Música Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei Eu seguirei Ao meu Senhor Sem duvidar Com afeto guardarei A doutrina do meu Rei A doutrina do meu Rei Que neste mundo orientará Meu caminhar 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 Nessa rocha de amor Cristo irá me receber Quando a inglória aparecer E amado estou no meu bendito Redentor Na alma do justo A voz de louvor A Deus e a Cristo Fiel remidor A voz de alegria A exaltação Seu cálice transborda De consolação Bendizei, bendizei Ao Altíssimo Deus Deus de amor, Deus de paz Que mandou lá dos céus Ó Santo Cordeiro Fiel, Redentor A nossa justiça Jesus, ó Senhor A Deus A Deus Toda honra e glória eternal Pois é piedoso O Pai Celestial Por seu Filho amado Deus reconciliou Os homens consigo E os resgatou E os resgatou Bendizei, bendizei Bendizei ao Altíssimo Deus Deus de amor, Deus de paz Que mandou lá dos céus Que mandou lá dos céus O Santo Cordeiro Fiel Redentor A nossa justiça Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Mediador Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Preciosas promessas Irão se cumprir Na volta de Cristo, em breve por vir Bendizei, bendizei ao Altíssimo Deus Deus de amor, Deus de paz Que mandou lá dos céus O Santo Cordeiro, fiel Redentor A nossa justiça, Jesus o Senhor Tributos de louvor Darei ao grande Deus Ao Deus que escreveu meu nome lá nos céus Que grande amor Bendito seja sempre, ó Deus, o meu louvor Perante o Criador, eu me inclinarei Mostrando aos seus pés, seu nome bendirei Fiel é Deus, do seu lugar exelso Ouve os santos seus No trono eterno está Onipotente Deus Cercado por exércitos de anjos seus Que esplendor Eterna glória a Deus O Santo Criador Meu Deus me contará Com todos os fiéis Herança me dará Conquisto, Rei dos Reis Elevarei O meu louvor A Deus e a Jesus Meu Rei Ó Pai Celestial Vivente e Criador Comprido venho a Ti Por Cristo Redentor Por Tua piedade Deus de caridade Perdoe Perdoa os meus erros Suplico, Senhor Confesso-te, Senhor Confesso-te, Senhor A minha imperfeição Desejo Desejo aprender Por Tua correção Aguardo, Pai amado Ser justificado Com arrependimento Eu rogo o perdão É bom, ó meu viver Sem Teu sublime amor Bom, ó Pai, Senhor O Pai, Pai amado Bom, dos, emês, Senhor Desejo, ó Deus bendito Sempre necessito Segui-te e de perto com todo fervor A paz eu vos deixo, falou o Salvador A paz que o mundo não dá Fiel é o Senhor e por grande amor A palavra em nós cumprirá Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Ainda que os montes se movam do lugar E a terra não mais produzir E tudo no mundo pareça falhar Os fiéis vão a Cristo seguir Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus E a fortaleza que não se abalará Jesus veio em nós construir Em Deus nossa crença fundada está Aguardamos glorioso por vir Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Haja paz desde os céus O nosso coração, o santo teu querer, a tua intenção. Riquezas perinais, de divina fulgor, do céu e do Senhor. Revela a vontade, vogamos com fervor, teus planos eternais, por teu Consolador. Precioso para nós, é o santo teu saber, quem nos fará vencer. Oh, fazê-nos crescer na imagem de Jesus. Queremos prosperar na graça e na luz. Respeita, ó Senhor, mistérios lá nos céus. Revela, ó bom Pai, vogamos com fervor, teus planos eternais. Por teu Consolador, precioso para nós, é o santo teu saber. E nos fará vencer. Amém. 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 Minha alma reverente, te adora, ó Senhor. Teus santos testemunhos me alegram, ó Senhor. As tuas sãs palavras são mais doce que o mel. Pois falam das riquezas do teu reino de esplendor, preparadas ao fiel. És bendito eternamente, glorioso Criador. Minha alma reverente, te adora, ó Senhor. Porque o celeste Espírito ensina-me, ó Deus. E dá-me as virtudes para te obedecer. Desejo ardentemente contemplar-te lá nos céus. E contigo então viver. És bendito eternamente, glorioso Criador. Minha alma reverente, te adora, ó Senhor. Minha alma reverente, te adora, ó Senhor. Minha alma reverente, te adora, ó Senhor. Segura estou de que Jesus me ajudará E lá no céu, de força e fé, me proverá Se a Ele eu servir, em a Sua lei cumprir Bem certo estou, de que Jesus me ajudará A Sua lei cumprir Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor, sem duvidar Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei Que neste mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Ali cessado nessa rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer E amado estou No meu bendito O meu bendito Redentor O meu bendito 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 Todo pranto fim dará, toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Meu prazer será sem par, lá no céu ao contemplar De Jesus a santa face gloriosa Sinto júbilo em pensar que com Cristo irei morar Pois terei no céu a herança preciosa Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus fiel Cordeiro Todo pranto fim dará, toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Na eternal Jerusalém Onde existe só o bem Entrarei com Jesus Cristo alegremente Junto aos santos cantarei Glória a glória ao meu rei E gozijo sentirei eternamente Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus fiel Cordeiro Novos hinos a Jesus fiel Cordeiro Todo pranto fim dará, toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro E por favor me fez herdeireiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Amém. 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 Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. Desfruto seu carinho e seu sublime amor. Nasci no seu rebanho, por graça divinal. Não sigo a voz do estranho, mas só o apaternal. Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. Sou um feliz menino nos braços do Senhor. A sua voz conheço, também o seu querer. A Ele obedeço, disposto e com prazer. Amém. Amém. No deserto, jamais eu posso andar, Jesus está bem perto, a fim de me guardar, é grande o cuidado que Ele tem por mim, oh meu pastor amado, me guia até o fim. As riquezas celestes Eu almejo, Senhor, os tesouros da terra têm pequeno valor, com fervor eu te rogo, oh eterno Deus meu, Que conserves escrito, oh meu nome no céu, oh meu nome no céu, escreveste, Senhor, no Teu livro da vida, por Teu grande amor. Que ventura sublime, que tesouro sem par, pois verei Teu semblante, ouvirei Teu falar. O meu nome não risques, eu imploro, Senhor, entre os Teus escolhidos, quero estar Criador. O meu nome no céu, escreveste, Senhor, no Teu livro da vida, por Teu grande amor. Tu me predestinaste, para ser Filho Teu, para ser Teu herdeiro, com os santos no céu. Como posso pagar-te, como posso pagar-te, essa grande mercê, pois em mim colocaste, a esperança e a fé. O meu nome no céu, escreveste, Senhor, no Teu livro da vida, por Teu grande amor. O meu nome no céu, escreveste, Senhor, no Teu grande amor. O meu nome no céu, escreveste, Senhor, no Teu grande amor. O meu nome no céu, escreveste, Senhor, no Teu grande amor. Pois estou contigo, pois estou contigo, neste deserto, em Ti me abrigo. Já me fizeste, Senhor, no Teu grande amor. És minha força e segurança És meu apoio, minha esperança És minha vida e confiança Já me quiseste, cidadão do céu Comigo está Jesus Meu bom mestre salvador Me guia com a luz Pelo seu imenso amor Mistérios celestiais Jesus revelará No seu bom caminho Andar-me fará Quem me separará Nosso sublime amor de Deus Quem me condenará Pois Jesus defende os céus Unido ao Senhor Por celestial amor Caminho avante Com fé e valor Nas sendas celestiais Eu não me afastarei Pois amo sempre mais A doutrina do meu Rei Jesus me guiará E forças me dará E forças me dará Oh mestre amado Comigo está Estou com Jesus Estou com Jesus Meu Senhor Vou vencer Jesus ama os céus E as coisas de Deus E faz saber Há nada Há nada que temerei Pois eu vencer Que tudo está Som das ordens Do meu Rei A paz de Deus A paz de Deus Na descrição do vídeo Tem a lista completa 480 inos cantados com letra Comente o que achou Desse vídeo E onde você mora Deus que abençoe Que choras Com grande amargo Se queres alívio Recorre ao Senhor A Ele implorando Com fogo acharás Graça e virtude E vida terás E vida terás E vida terás Amigo sincero É Cristo Jesus É Cristo Jesus Que salva o perdido Ao céu conduz Tua voz levanta Ao bom Redentor Cossa clamas Para o socorro Clamas Ao teu Senhor Glama alma cansada, recorre ao Senhor, Ele te sustenta e te dá vigor, auxílio do alto, não falta jamais, em Cristo confia e não chores mais. Manda, ó Senhor do céu, fogo santo ao povo teu, manda-nos teu poder. Fogo que destrói o mal, fogo santo celestial, manda-nos teu poder. Manda-nos o teu poder, ó poder renovador, pelo teu imenso amor. Vem, Senhor, selar teu povo com o bom Consolador. Vem as bênçãos derramar e os que dormem despertar, manda-nos teu poder. E das nossas vidas faz testemunho eficaz, manda-nos teu poder. Manda-nos o teu poder, ó poder renovador, pelo teu imenso amor. Vem, Senhor, selar teu povo com o bom Consolador. Vem, Senhor, selar teu imenso amor. Vem, Senhor, selar teu imenso amor. Vem nos dar as orações, visitando os corações, manda-nos teu poder. Em constante comunhão, esperamos tua unção, manda-nos teu poder. Manda-nos o teu poder, ó poder renovador, pelo teu imenso amor. Vem, Senhor, selar teu povo com o bom Consolador. Bom, bom, bom Consolador. É. 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 E rocha é Deus sempre eterno Nossa fé só nele se funda Seu amor celestial e paterno Na tribulação nos circunda Do astuto ou tentador Nos livra o Criador E nos protege Nada nós temeremos Pois ao invencível nós temos Estará para sempre perdido Quem em si somente confia Mas será lá do céu socorrido Crendo em Jesus nosso guia O Filho do bom Deus É defensor dos céus É Rei da glória Ele em vindo de tempos E vitória alcançaremos A palavra que é nossa vida Deve ser por nós A balada É também nossa firme guarida Que não pode ser a balada O mal virá tentar A fim de despojar Os resgatados Mas teremos vitória Pois é nosso reino E a glória 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 Olha a glória E a glória E a glória Serás abençoado e bem-aventurado. Sublime é o perdão. Medita, irmão amado, no grande amor de Cristo. E busca excelente, eterna caridade. Caminha na justiça. Na paz, na santidade. Em toda humildade. Sublime é o perdão. Se teu irmão amares de um coração sincero, Terás a vida eterna. Na celestial cidade. Embora o vendido. Suporta com piedade. Conserva a santidade. Sublime é o perdão. Perdoa-te, irmão. Queimar de todo coração. Coração. Assim terás cumprido o santo mandamento. Também terás perdão. Perdão e paz no coração. 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 Por Deus serás. Bem que estou. Sublime é o perdão. Por, Deus. Béu. Coração. 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 E é o que quer aprender. Coração. Dão louvor e dão os filhos teus Oram por fé e reverentemente Cantam ao Pai, Senhor e grande Deus Veneração ao Deus onipresente Regis do céu, o mundo que formou Do seu olhar não pode ser vivente Se ocultar, pois Ele o criou A coração ao Deus onipresente Vermo e sublime os pensamentos seus Sábio, fiel e boa todo crente Vê pela fé e invoca o Rei dos céus Sábio, fiel e boa todo crente Sábio, fiel e boa todo crente Audio-jungle 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 Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.